Aqui não pode gravar não. Aqui não pode? Aqui não. Ele está certo. Há muitos caras com armas de novo. F***. Isso quanto custa? Do banho. Tira foto desse banho. Do banho, do banho. Ah, você vê, mano. Eu tenho amigos de CV. Dois reais. Dois reais. Um grama. Isso? Isso custa quatro dólares. É, vinte reais. Cara, em Londres... Eu trabalhava em Londres. Quanto custa isso em Londres? Três gramas. Três gramas é quanto lá? É quase dois cientos dólares. Um real, duas, três gramas? Bro, isso é dois cientos dólares. Ai, bagulho, é tudo isso. Você pode vinte para lá. Não posso, me merou, mamãe. Polícia, já. Não esteja de f***. Se você está gravando na moatinha, aqui fica batando TikTok. Não, não se pode. Não. Não. Você é França. É França. Não, não. Não, não. Não, não. Muito obrigado. Oh! Obrigado. Obrigado, mamãe. Eles estavam vendendo qualquer coisa que vocês imaginam. O cara tinha uma camada cheia de granadas. É louco, galera. Mas essa é a realidade aqui na pavela.